E aí parceiro, fazendo vídeos diários para você, isso mesmo, você que está aqui na telinha Tamo junto, já se inscreve em vídeo todos os dias Vocês falam que o Patrick não agarra nada, ou vocês falam que o Owen não agarra nada Mas vamos ver quem que agarra mais Patrick vs Owen Skill, quem será que agarra mais? Esse senhor aqui, ó que cara bonito Ou esse senhor aqui, ó que cara bonito Vamos fazer os mesmos chutes para os dois Quer dizer, eu vou chutar, então nunca vai ser tão preciso assim os mesmos chutes Mas vai ser da mesma forma, da mesma distância e da mesma pessoa Para não ter erro, né? Vai que tipo, no Owen chuta o Beckham e no Patrick chuta eu Tem uma diferença, agora esses todos são eu Então não tem como os caras reclamarem Então eu quero ver quem que vai ser melhor Patrick ou Owen, está aqui, ó, você vai aqui na enquete Você vai, é um desses dois lados aqui Eu acho que é esse aqui, ou é desse aqui Eu acho que é desse Entra aqui na enquete e já volta antes do vídeo acabar, hein Quem que vai ganhar, quem vai fazer mais defesa, tá bom? Bora, Owen, está preparado? Você está preparado? Estou hiper mega, hein Então você vai ser o quê? Primeiro goleiro, né? Não, você vai ser membro do canal Primeiro link na descrição, entra aqui e seja membro e vire parceiro dos banheiristas Parceiro dos banheiristas ganha o quê, Owen? Vai participar de lives exclusivas só para vocês Uma hora de vídeo exclusivo só para vocês que forem membros E nessa live vai ter premiações de quê? Chuteiras da Nike de 2 mil reais, 1.800 reais Camisas dos banheiristas barra Nike E o mais foda, benefícios para o Soccer Camp 2019 Sim, aquele para a Holanda que vai o coach Você vai jogar com nós, vai gravar com nós quem for membro E olha só, vai ter descontão, então já vai e compra seu pacote Porque no final de junho de 2019, um mês antes do Soccer Camp, vai ter o quê? Vai ter o quê? Vai ter uma vaga de grátis Então se você comprou, a gente devolve o dinheiro para você e você vem de grátis Entendeu? Mas é só uma vaga Então, ó, tem que ser membro É muito bom Só 7,99 não é o dinheiro que a gente manda É o dinheiro padrão do YouTube, tá? É nóis Dá aquela força para a gente fazer mais vídeos diários É nóis, hein? Que estou falando muito Regras básicas para esse desafio dar certo Todos os chutes vão ser aonde? Da linha A bola tem que estar tocando na linha Outra coisa O goleiro tem que estar na linha quando eu for chutar E vai ser agora de direito É porque eu estou falando assim devagarzinho Para não ter erro Vocês falaram que eu estou favorecendo um ou outro Porque eu quero fazer gol nos dois Primeiro chute agora, Owen Você começa, pai O cara começou bem, hein? A pontezinha foi bem, hein? Não vale falar que não está agarrando bem Os caras estão feroz Owen agarrou o primeiro, hein? Será que o Patrick também vai chegar assim? Será, Patrick? Primeiro chute, hein? Vai, Patrick, pega! Pento 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 Pelo, com o segundo chute agora Primeiro, você nem precisa de luva Quer luva? Não quer luva? Tudo bem A gente já pediu para a Nike Daqui a pouco chega, então, para você, Patrick Eu sei que você quer luva Segundo chute, ó, hein? Provavelmente não é assim Aqui também tem técnica Aqui tem a batida Mas a ponte foi bonitão, hein? Gostei Bora, hein? Tá parado Agora ele agarra a segunda, hein? Está equilibrado, hein? Terceiro chute do outro Eu adorei quando você falou Fenton low Fenton low Fenton low Caiu low Vou criar uma chuteira nova Só para mim Fenton low O goleiro nem se mexeu O pessoal depois fala Que ele vai arrumar Mas eu que estou chutando bem demais Tá muito no canto do gol Dois gols em cada E uma defesa deles Caraca Nossa, eu estou calibrado hoje Eu estou calibrado Fenton low Fenton low Fenton low Fenton low Fenton low Quatro chutes e três gols Que sério Quarto chute Nossa, deu um espacate E agarrou Nossa, você está chutando no meio, mano Você não está no meio contra eu, hein? Galera, eu sei que foi muito rápido Mas bateu na ponta do travessão aqui E foi para dentro que saiu Que golaço Eu juro que não foi montagem, mano Ele bateu muito bem, mano Meu Oxe, ninguém acha que foi montagem aqui Eu sei que eu sou bom Não dá nem para comparar com o Patrick Porque eu estou indo muito bem com o Owen A bomba está dando certo Vamos lá Estou representando pelo menos Quero ver ele Sexto chute, Owen Vou maneirar agora Lembrando que chute para fora não conta Vai voltar É sério? Sim, porque o desafio não é entre eu É entre vocês dois E a bola não pode ir para fora, né? Se não favorece vocês Sexto chute, aquela foi para fora Está parado Foi foguete, olha O cara foi bem rasteiro, vai Ficou fraco Sétimo chute agora Agora vai ser Marciando Aqui não, cara É um tomo Ó, cruzadinho, girando o pé Bancada Não tem como para o goleiro Ou você está mal Ou eu que estou bem Não sei Ele acha que ia zelar Eu tenho várias técnicas Eu tenho várias técnicas Forte, rasteira, cantinho Não tem como Vou se escutar com o goleiro Nono chute É só não ser tão forte Ele conseguir alcançar Fiquei com dó Nono chute Penúltimo no Patrick Então vai ser aquela bomba Ele agarrou a bomba master no meio Última do Owen O Owen, o Owen, o presente Vai Eu quero abrir um aspas aqui Eu tive sorte Porque o Caio no chute deles Bateu que só um absurdo Nos meus ele bateu muito forte também Mas algumas foram no meio e eu catei Mas é isso aí Eu e o Owen são os dois goleiros bons Mas eu acho que eu sou melhor Vocês são bons, galera Eu não sabia Mas eu também chuto bem Caraca Chutei muito Chutei uma piçuda Chutei um ângulo Não, para dizer um bate Galera, quero dizer uma coisa para vocês Vocês querem revanche? Quer revanche? Eu quero revanche Você merece, né? Porque você também foi bem demais A revanche vai descer O pessoal dá muito like Que a revanche vai semana que vem Com o Vitor no shootout Porque eu fui bomba O Vitor vai dar, sabe o que? Mais drible Quero ver se você vai mano a mano Com o goleiro assim Pá, com o Vitor Lô, tá bom? Vamos deixar o like então galera Para ter revanche entre os dois Fechou? A propósito do que? Vire Membro! Estou esperando o que? Haha Vire Membro? Viu ficar com a gente? Hahaha Link na descrição aqui O primeiro link Vire Membro É rapidão, pá Baratinho por mês Vai ser tanta coisa fantástica Tanta coisa exclusiva Que a gente ganha Que a gente dá para você 2 milhões de inscritos, parceiro Merece Esses negócios fodas de Membro Então vai, desce aí Tamo junto É nóis Ah, bem, vamo Soca a KMQ 2019 Exclusiva, hein? Conta nóis Deixa eu jogar No ataque você sabe Que sou eu que meto o gol A peça só vai ter Se eu entrar então Deixa comigo Que pra isso eu tenho gol Deixa eu jogar No ataque você sabe Que sou eu que meto o gol A peça só vai ter Se eu entrar então Que sou eu que meto o gol Que sou eu que meto o gol